O que é que é isso? Vai-se arrepender logo na hora de entrar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Dê-me 20 mil, o primeiro voz, só Tupac. Estou a usar tudo, o chilo, o anel. Dê-me 20 mil, o chilo, o chilo, o chilo, o chilo, o chilo. Vou embora Vamos lá. O gajo a fudir-me. O gajo da capaana. Eu já lhe digo, queres ver como é que se faz? Eu digo, já vou ali, vou a bonfire, vou carregar o meu super das bolas. Queres ver para onde é que ele vai? Dá-me um segundo. Nem desce lá de baixo, lá de cima. Vai. Vem cá Eu matei, 4 bolinhas de fogo, 13 mil, oh Tupac, que que me deu, com estes bafos todos, um destes, um destes, um destes mongloidzinhos, dá-me 7,42 ou 7,32, oh lá. Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá. Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá. A pleasure to be with you. I'm but a humble handmaid of the shrine. A pleasure to be with you. 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 O que é isso? Eu amo-me quase a vida toda, este mongolóide Olha, olha, olha Olha Bom, vou morrer, vou aqui um salário, claro Ai que caralho Puta de mongolóide Cuidado Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos ouvir, Diogo? Já não está criada a puta da parte, não precisa de uma pizza, vou convidar. Eu vou criar uma parte final, eu vou criar uma parte final. Eu vou criar um rota. E aí, o que é isso? Ah, eu levei esta parte, eu não preciso de nada desta merda Ah, eu levei esta parte 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 Ah, eu levei esta parte